Sim, eu senti a paz e alegria Mas passou a tristeza, agora impera Não, eu não posso viver com essa angústia Então eu vou cantar a ela Vou dizer a alegria De volta, alegria Não deixa a tristeza imperar Volta, alegria Não deixa a tristeza imperar Deus cruel, sempre foi meu guia Deus traz de volta a minha alegria E diga sim a ela E olhe para ela Volta, alegria Volta, alegria Volta, alegria Não deixa a tristeza imperar Volta, alegria Não deixa a tristeza imperar Volta, alegria Volta, alegria Volta, alegria Não deixa a tristeza imperar Volta, alegria Volta, alegria Volta, alegria Volta, alegria